Salve rapaziada voltando ai com o detonado de driving certo espero que vocês tenham curtindo o detonado do jogo que é um jogo fantástico vamos junto até o final de mais um jogo aí beleza eu sei que você tem gasolina em seus veins parece que você poderia usar uma bebida pôsse cat i ain't thirsty looks like you could use a drink pôsse cat i was at the track when rusty slater got a little bumpy with you man you started some fire that day i thought they never put that baby out okay so listen you and me gonna do some business see the cops are babysitting a friend of mine and he ain't too happy with the arrangement i'm gonna take him off their hand you get to my dream call that police pass on there's a prince cat in a armored car man he's one mean cold-blooded killer when he ain't in jail you know some cat somewhere is gonna take a visit to the more with a cap in his ass see we gonna bust the mouth you gonna drive him away all the way into a sweet eight thousand bucks you dig my friend you better understand about rufus you screw up you better not show up we got a deal man small bills bucho jim pao o grafo do jogo muito foda muito lindo Well I think there's a lot of war you wanna talk about rufus you could only do well Oh możli you can't be the one Oh no I was done I'm gonna be the one I'm gonna walk through theomas Oh my God 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 I don't know Oh my God Uau, eu ia tentar bater em cheio, mas viu o NPC me fechando, mano, que droga, notou? O NPC me fechando, que otário, da frente, otário, sai, otário, sai, otário. Ah, filha da mãe, droga, perdi, The Lasting, vamos de novo, filha. Ah, dá um monte de passeio, mano. Mano, vamos lá, o jogo coloca os NPC na posição que você precisa virar, mano, sem sacanagem nenhuma. Passei, mano. Caraca, agora foi rápido. Acho que preciso fugir da polícia agora, né? Passei, mano. É, galerinha, eu vou só assistir o replay, mano, a primeira vez foi, segunda tentativa aqui, mano, quando precisar repetir muitas e muitas vezes, galera, eu vou ter que editar, porque esse jogo é meio cruel, mano. Tem vezes você precisa tentar, tentar, tentar até passar, né, agora foi na segunda, ainda bem. Vou só assistir aqui o replay, ver como é que foi. Os detalhes aí, na primeirinha, já tava na maldade já de pegar, ó, na saída eu já troquei ali, ó, passei no meio fininho, pá, acreditando. Olha a porrada que eu dei nele, velho, você me tirou até a calota, viu. Acreditando, viu, ó, 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 ó. Passei direto ali, curvinha fechada, segurando ali o freio de mão, pá. Toca ali, pá, aí o NPC me atrapalhou ali, né? Eu fechando, ia na grama, você não pode dar mole, você perde o controle. Aí eu já comecei a forçar a amizade ali, ó, quebrei ali mesmo, velho. Ficou ali mesmo. Galera aí, eu vou fechando por aqui, espero que tenham gostado desse... Foi emocionante essa parte aí, galera, gostei dessa missão, galera, beleza? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu, fui, galera! Não esqueça de deixar aquele like, que sempre dá aquela conferidinha de leve na nossa playlist do canal, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar também. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Leia aqui a descrição e o card, beleza? Tamo junto, valeu!